E fala galera, tudo bem com vocês? No minuto do conhecimento de hoje vamos conversar sobre a crosta terrestre. Mas antes de dar início a esse nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então agora que você já deixou o seu like e já se inscreveu no nosso canal, bora conhecer um pouco mais sobre a crosta terrestre. Então a crosta terrestre é a camada mais externa e também a mais fina entre a crosta, o manto e o núcleo. No fundo dos mares e oceanos, sua espessura varia entre 5 e 10 quilômetros, mas ela também pode ter entre 25 e 90 quilômetros nas zonas continentais, onde se encontram as grandes cadeias montanhosas. A crosta é formada por rochas e em muitos lugares as rochas não são aparentes, ou seja, elas não estão visíveis, pois estão cobertas pelo solo ou por alguns sedimentos como por exemplo as dunas. Esse foi o nosso minuto do conhecimento de hoje, eu espero que vocês tenham entendido e não se esqueça, temos uma aula completa sobre o interior da Terra explicando toda a sua estrutura. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!